Olá, agradeço ao CREMEGO essa oportunidade para estar aqui falando com vocês de um tema muito importante, que leva a risco de vida dos nossos pacientes, que é um tema que é tratado pelo endocrinologista só depois que esse paciente sai da urgência. Então, nós não temos muita oportunidade de cuidá-lo. Então, é um tema que apesar de ser endocrinológico em sua essência, na verdade a urgência é de todo mundo, que o paciente é de todos e todos temos que estar alertas para essas crises e perdiens cêmicas tão graves. Então, hoje nosso tema é sobre cetoacidose diabética, estado e perdiens cêmico e perdoem molar dentro do módulo de urgências endocrinológicas. Meu nome é Monique, sou professora associada na Universidade Federal de Goiás, endocrinologista e vamos começar. Então, a hiperglicemia do paciente com diabetes pode evoluir para duas complicações muito graves. Uma é o estado de hiperglicemia e perdoem molar e outra a cetoacidose diabética. O que diferencia um do outro é a quantidade de insulina residual. Na cetoacidose diabética, imagina-se que você tem uma ação, uma atividade quase imperceptível da insulina e no estado de hiperglicemia e perdoem molar você tem hiperglicemia, porém você ainda tem algum nível de insulinemia basal. A descompensação aguda do diabetes médicos resultante de insulinopenia absoluta ou relativa em deprimento da elevação de hormônios contrarreguladores. Então, não basta o paciente ter diabetes tipo 1, ele ter tido uma omissão única de insulina ou ele ter ido ao restaurante e ter feito uma sobrecarga de carboidratos na dieta que vai levar a cetoacidose. Não. Na verdade, isso acontece quando você tem a presença de hormônios contrarreguladores. A geração de energia nessa situação, ela é de forma alternativa à glicólise e ela é priorizada na lipólise e os subprodutos da lipólise causam acetogênese. Acontece quase cruzadamente no DM1, mas pode acontecer no DM2, já na fase de insulina e perdoem. O estado de hiperglicemia e perdoem molar decorre do déficit relativo de insulina. Ele tem insulina, porém não para o grau de hiperglicemia e perdoem, com desidratação e hiperosmolaridade. Ocorre quase cruzadamente no diabetes tipo 2, predominando em idosos, porque o paciente hiperglicêmico desidratando-se, ele consegue compensar com gesta hídrica, ele não chega a essa condição tão grave. Outros sinônimos são como hiperglicêmico e perdoem molar, não cetótico, ou como hiperosmolar. A sapossidose diabética, ela pode se manifestar também nos adultos, porque o DM1 também se manifesta nos adultos, e a apresentação é um pouco mais insidiosa. Por exemplo, na semana, uma criança, um quadro adulto, até 60% das crianças já está perdendo cetoacidose ao diagnóstico, o adulto tem um quarto deles, e em relação à idade, os mais novos têm mais cetoacidose do que os mais velhos. A cetoacidose ao diagnóstico, ela é associada não só com a idade mais, a menoridade, mas também com atraso ao diagnóstico e agora recentemente com o vírus 19. Grupo de minorias étnicas, crianças mais magras, infecção precedente, né, bacteria não viral, falta de convênio de assistência médica, provavelmente pela demora do atendimento, tempos menores até o diagnóstico e localização rural. O fato de um diabético, ele ter um diagnóstico já em cetoacidose diabética, isso leva a uma secreção menor de insulina no segmento, a menos tempo em água de mel e um controle um pouco mais difícil já desde o diagnóstico. Então a gente gostaria que os diagnósticos de DM1 fossem antes do momento da cetoacidose. A patogênese, então, depende dos hormônios contrarreguladores com insulina penil. Os principais são os contrarreguladores de hipoglicemia, no cagom, no catecolarínse, no cortisol, GH. Isso leva a glicogenólise, gliconeogênese hepática principalmente, resistência à periferação do insulina e cetoacidose. Isso acontece porque em uma situação, um pós-prandial, por exemplo, onde você tem insulina maior do que o glicogon, a insulina consegue suprimir a lipase hormônio sensível e segurar a lipólise de tecido adiposo, sendo que o que chega para substratar o fígado para a geração de glicogênio ATP são principalmente glicose e ácidos graxos livres. Na situação de insulina penilha, você tem essa ação exacerbada da lipase hormônio sensível com muita clima dos triglicérides em ácido graxo livre e isso leva a uma produção exacerbada de corpos cetônicos. Além disso, a falta de insulina não leva ao depósito de lipose hepática, mas o contrário, a glicogenólise. A cetogênese hepática a partir dos ácidos graxos de cadeia longa, então isso fisiologicamente é vantajoso porque se você tem pouca insulina, na fisiologia você está sinalizando que tem pouco quebra hidrato disponível ou circulante ou da dieta e o corpo leva a lipólise compensatória. Assim, esses ácidos graxos, eles entram na via da carnitina e acetil-CoA, de forma que essas cetonas geradas, que são o acetoacetato, o 3-hidroxibutirato e a acetona, eles são substratos energéticos de vários tecidos, porém, em excesso, levam à nossa clínica. O primeiro é o hidroxibutirato, o mais tardinho é o acetoacetato, o hidroxibutirato é o que a gente tem na cifra de seconemia e o acetoacetato na fita de cetonúria. Então, a cetonúria, ela pega um estado um pouco mais tardinho e a cetonúria pega um estado um pouco mais precoce. Fora a cetogênese, há a hiperglicemia e a desidratação osmótica. Quando o paciente chega com o diagnóstico de cetoacidose ou de estado hiperosmolar, a estimativa da perda de água é de 70 litros no setor diabético, segundo crianças, e 9 litros em agosto. É um paciente desidratado. Perda de vários eletrodos, mas o estado hiperosmolar é muito maior de potássio, em específico do potássio, porque o desequilíbrio do potássio pode levar a litíminas letais. Durante o tratamento, então, é uma letrógica que a gente foca muito, tanto no diagnóstico quanto durante o tratamento. Quais os fatores desencadiantes dessas duas síndromes? São fatores capazes de fazer a contrarregulação da glicemia, e, em geral, são infecções. Então, tanto as feministas quanto a intuíminas são sempre os maiores fatores desencadiantes devendo ser excluídos no diagnóstico. Omissão ou subtratamento com insulina, mas de uma forma não aguda, uma dose ou duas em geral, isso não é suficiente. Porém, em pacientes com interrupção na bomba de infusão de insulina, como a bomba tem insulina ultra rápida, em coisa de horas, em período de três das seis horas, você já pode ter essa toxinose. Emergências médicas quaisquer, por exemplo, trauma, embolia, infarto, tirotoxicose, pancreatite. Terapêutica com alfa e intérperum, fibra bilina na hepatite C. Uso de cocaína, álcool, extra de maconha e heroína, além das gestações. Medicamentos são causas importantes de insulina e, principalmente, com antiazílicos, isso no paciente já tem de medir, com antifosferitoína, simpático médicos, com tetamidina, outros medicamentos que induzem a resistência à insulina, como antipsicóticos ativos, clozapina, holanzapina, quetiaplina, risperidona, que é errado. E interessante que a clozapina, esses antipsicóticos ativos, o paciente não precisa ter diabetes, ele vai direto para a cetoacidose. E outras drogas que, recentemente, estão muito presentes na nossa prática, são os inibidores SGLT2, e eles levam a cetose eudicênica, aí que mora o perigo. São pacientes que, de repente, começam a evoluir com a clínica de cetoacidose, porém, sem a hipericilínea, para nos fazer lembrar dessa complicação. A apresentação clínica é de um paciente desidratado e ter glicênica e acidota. A poliuripolidipsia é muito prevalente, pela diurésia osmótica, o paciente desidrata tanto assim, não só água livre, mas também eletrólicos. As nausas e vômitos são respostas neurológicas das acetonas, pode ter também neumatomia gastro-evo paralítico. Dor abdominal, em 40% a 75% dos casos, isso já foi muito comum, a laparotomia branca nesses pacientes. Por aumento de secreção de prostaglandina 2 e A2, tanto que se dá de pôr, acentuação de gastro-parência prévia, mas há mesmo uma forte correlação com a cibemia. Sempre deve-se investigar se há persistência da dor após a correção de pH. A apresentação clínica com dispineia também é comum, porque a maior produção de CO2 é compensada com a taquipineia. A acetona é eliminada pela via respiratória, tanto o arto-acetônico, por esse odor de acetona, e a taquipineia pode evoluir para a respiração de pulmão, que é uma respiração frequente e intensa, seguida por pausas levadas pela hiperóxia. A desidratação, a gente já conversou, e ela pode ser acompanhada de taquicardia e hipotensão, e a hipotermia sugere um mal prognóstico. Então, esses pacientes já são hipotérmicos. Se eles têm qualquer grau de febre, nossa antena deve ficar ligada, que esse paciente deve estar infectado. A abdomiólise é muito pouco diagnosticada, mas piora muito o prognóstico da função rarrenal, devem ser pesquisada. E alterações do nível de consciência, elas variam desde o nível alerta, metade dos casos, até comatório, e isso se relaciona com osmolaridade, pode levar a condições de coma. O quadro clínico no estado hiperosmolar é insidioso, porque, em geral, não se tem a parte acidótica, pode levar dias ou semanas. Agora, na Cade, pode ser após poucas horas, após o evento precipitante. Como se faz o diagnóstico? Na cetoacidose, quanto no estado hiperosmolar, deve-se ter a presença de hiperdicemia. Porém, no estado hiperosmolar, tem-se níveis muito maiores. Na cetoacidose, tem-se pH acidótico, no coma hiperosmolar, não. Tem-se queda de bicarbonato, aqui não. Cetose de cá, e aqui não. A questão da cetose, pode ser apelida, então, na unhina, com fita de cetonúria, mas agora, recentemente, nós conseguimos com a cetonúria. Um glicosímetro, que está à venda no Brasil, que é da Abbott, um freestyle, ele tem tiras de cetona que podem ser compradas à parte e inseridas no mesmo local da fita de glicemia capilar. Isso é muito importante, porque permite monitoramento domiciliar de hiperdicemia, de forma que a gente consegue detectar e tratar de forma precoce, muitas vezes até em caso. A osmolaridade é muito alta e ela é calculada desta forma. Em geral, no estado perosmolar, na cetoacidose, as osmolaridades chegam a passar de 300 em 30. A cetoacidose, ela é um estado final de um contínuo. Então, o paciente pode ter começado um período hiperdicêmico e acontece algum evento, suponha que um dia de doença, e os hormônios contrareguladores, eles vão levando o paciente de um estado hiperdicêmico até uma cetose leve, até a cetoacidose. E isso vai se agravando se você tem, além dos hormônios, a complicação, o evento precipitante não tratado, e a desidratação. Ou seja, se você vê, você consegue detectar de forma precoce o dia de doença e intervir, tratar a desidratação e fazer o bloqueio dos hormônios contrareguladores de forma precoce com insulina a mais, você previne essa progressão. O monitoramento de cetonemia previne internações com o cetoacidose. Então, tem um estudo muito bonito onde eles pegaram mais de 100 pacientes com diabetes tipo 1, seguidos por 6 meses, e deram para uma metade tiro de cetonuria e para outra metade tiro de cetonemia, para eles fazerem suas apelições em dia de doença. E, nos dias de doença, a conferência de cetonas, ela foi praticada por 60% dos pacientes pela cetonuria e 90% dos pacientes pela cetonemia. é mais prática e mais precoce, como nós vimos pelo hidróxibotirato detectado. E preveniu-se a internação nos pacientes que fizeram a monitoração por cetonemia, a internação foi em 38% dos casos, quanto a cetonuria, 75% dos casos. Ou seja, hoje é uma convície prescrita ao paciente que tem diabetes tipo 1, ele saber desse tipo de hipotermia, saber dessas tiras para momentos de necessidade. Diagnóstico diferencial da cetacidose diabética são as acidoses com o eneonguepe aumentado, ou seja, com acúmulo de ácidos. Então, mais de 12, isso significa um eneonguepe aumentado. O diagnóstico diferencial clínico, ele também inclui condições cetóticas, como zirú, restação, cetacidose alcoólica e hipoglicemia cetótica. Então, nessas situações não há hiperglicemia. Outras condições de acidose metabólica, como acidose lática, hiperclorêmica, ingestão de metanol e intoxicação por salicilar. Também não há hiperglicemia, mas nem todo paciente com cetoacidose tem cetoacidose diabética. A avaliação laboratorial deve ser extensa, porque além da procura do evento precipitante, é todo um tratamento baseado em hidratação e regulação de eletrodos. Então, além da glicemia, deve-se fechar os exames para diagnóstico, com acetonúria ou acetonomia, um exame de urina para acetonúria, gasometria venosa, se o paciente não tem discursão respiratória primária, não precisa ser acrilhado, eletrodos, sódio, potássio e magnésio, cloro, que não é habitual para paciente de enfermaria, mas caso a gente precise fazer um débil de sacralpolar, fósforo e cálcio, então são sempre eletrodos pelo ambiente. Ureio e creatinina, sendo que a creatinina pode estar falsoal para ter o acetoacetato, avaliações pequenas de função renal com diurese preservada e despreza e repete. hemograma, busca de fatores que estante conforme a queixa, elétrica, HHCG, com tudo isso. A avaliação laboratorial dos níveis de sódio já tem que ser interpretada com cautela, porque a gente tem uma pseudo-hiponatremia com níveis altos de triglicérides e glicemia, por exemplo, pré-analítico. Então, para cada 100 de glicose acima de 100, a gente tem que diminuir o sódio. Então, a gente põe na fórmula do sódio medido mais glicose menos 100 vezes 1,6 dividido por 100. Então, por exemplo, um paciente com sódio 141 e uma glicemia de 500, sódio corrigido dele é de 147. Isso pode ser importante demais na faixa onde você está escolhendo o solo. Se o paciente está com conatremia, se você corrige, ele muda para um sódio normal, você já pega um solo diferente, você faz muito menos de glicemia. O potássio é um íon intracelular, mas na insuficiência na sebacidose, ele tem uma concentração aumentada agudamente por saída do íntra para o extracelular pela acidose. Porém, esse paciente tem perdido potássio cronicamente e assim que a gente introduz o tratamento, desse potássio volta para a célula e faz uma hipopotássia excémica. Então, se o paciente já se apresenta com potássio em mente inferior ou baixo, deve-se ter cautela que a hipotássia é grave, essa repulsão deve ser vigorosa precoce. Classificação da cetocidose a gente classifica como leve, moderada ou grave, sendo que as cetoses leves, elas são inclusive pacientes de tratamento domiciliar. Além dos níveis de exames, a gente também considera o nível de consciência. Então, se o paciente tem todos os exames no leve, porém, ele tem sonolência, a cetose dele já é moderada ou o contrário, se ele já está todos os exames na moderada, tem o clorforo, ele é grave. O tratamento tem cinco pilares principais, não é só insulina, isso é um erro comum que a gente vê nos pronto-socorros e uma causa de óbvio ou recorrência da cetocidose ao tratamento inadequado. Tratamento ele se baseia em hidratação, insulina, correção das perdas eletrolíticas, correção da acidose quando for o caso e do patêutico explicante. E a duração média do tratamento, quando bem suscetível, é de 5 a 12 horas. E nós almejamos uma glicemia menor que 250 e a correção do pH. Isso é outro erro, as pessoas costumam tratar quando menos informadas com a repulsão de insulina somente quando a insulina chega no normal, imagina se o processo está resolvido e não está. A hidratação, ela deve ser vigorosa sempre que possível, sempre com a repulsão renal e o coração permitindo. Se o paciente se admite em choque polvolente, com 1.000 ml de sodo na primeira hora, na desidratação leve ou moderada, a gente faz entre 15 a 20 ml por quilo por hora nas primeiras duas horas. Depois dessas primeiras duas horas, avalia-se o sódio para ver se há necessidade de trocar para o hipotônico, salina hipotônica, ou fisiológico, mantendo o fisiológico a partir do nível de sódio. e a partir de uma glicemia de 250 ou menos, deve-se associar ao solo e o fisiológico. Isso é um paradoxo até muito complexo de explicar, mas tem que ser explicado isso nas continuas. Porque se você atingiu a glicemia normal antes de tratar a cetose, você precisa dar mais insulina para ter insulina que se muda os contrarreguladores. só consegue dar mais insulina se você der mais glicose. Então, não queira a glicose no solo fisiológico para proficiar que você consiga dar insulina mais tempo até a evolução da cetose. A insulina terapia, ela pode ser via endovenosa ou via subcutânea intramuscular domiciliar em casos leves a moderar. Inicia-se se o potássio estiver pelo menos acima de 3,3, já concomitante a reposição de potássio sem níveis normais. E na via endovenosa passe 0,1 unidade por hora de insulina regular e inclusão contínua. alguns protocolos recomendando um bolo inicial mas não há aparente vantagem nesse bolo inicial e a redução da glicemia deveria ser 10% na primeira hora se não dobra-se e a inclusão até que ocorra essa queda de 50 a 70 ml por hora. A via subcutânea a gente tem outros protocolos eu vou mostrar mas é da mesma forma subcutânea ou ultramuscular com insulina regular ou ultrarápida. Se for usada a insulina regular a periodicidade das aferições pode ser de 3 a 4 horas e se for utilizada a insulina ultrarápida até de 1 hora e 1. Assim que a glicemia estiver nos níveis entre 100 e 250 associa-se os soros mucosados se for necessário da insulina mais tempo pela cetose. E a gente reduz a infusão de insulina entre 5 e 10 unidades a cada 2 horas no caso da insulina até a estabilização metabólica. Ou seja atingi a glicemia não melhorei a cetose ajusto as minhas doses para conseguir tratar a cetose sem fazer por glicemia a curiura. Em casa se o paciente tem uma cetose leve moderada mais leve moderada a cetose alta a gente costuma encaminhar hospital mas faz-se um acréscimo de insulina a cada bom de insulina que o paciente deveria fazer naquela glicemia. Então se o paciente tem uma glicemia em casa 200 acima de 250 calcula-se habitualmente quanto ele deveria fazer de insulina para corrigir. E se ele tem por exemplo 10 unidades para serem feitos acima de 250 de glicemia numa situação de dia doentes com cetose soma-se a esse bolo habitual de 20 a 50% da dose total diária. Então como seria se o paciente usa por exemplo 20 unidades por dia nessa situação ele faria 10 unidades ele faria 10 mais 20 a 50% dos 20 unidades de eternos então 10 mais 24 e 10 tá? Então são doses elevadas que ele faz em casa isso só é possível se o paciente tiver tiras de glicemia e de cetona para se auto-monitorar. Se a glicemia está abaixo de 250 a hidratação oral pode servir em carboidratos mas se ele estiver abaixo de 250 a hidratação oral cobra em carboidratos. Os critérios de resolução na humanização do pH é queda dos doentes e carbono acima de 18. A reposição de potássio ela deve ser feita mesmo em níveis elevados de potássio entre 20 e 30 metros em cada nível de nível é V se o potássio tem níveis normais e 40 mcv se tiver em valores até 3.3 só não se entra com potássio se o paciente já chegou com potássio alto porque a gente sabe que vai cair mas pode ser que ele tem uma disfunção renal e isso não é vantajoso você vai acumular um potássio que ele não vai conseguir nenhum então mais de toda forma a gente mantém o potássio entre 4 e 5 e 5 para cada 2 a 4 horas lógico sempre verificando o fluxo urinário se o paciente não tem diurese nenhuma mas cautela com a reposição de potássio a correção da acidose ela deve ser feita só quando o pH está menor do que 7 porque após a primeira o trástico de hidratação já há uma melhora importante do pH há muita diurese de cetolácidos então só a hidratação muitas vezes é suficiente porém após o primeiro trástico de hidratação se o pH se mantém menor do que 7 passe o médico que ele vai ver em soro ao meio em duas horas de hidratação se o pH estiver acima de 7.1 não não mistral de hidratação pelo risco de redução de hipocalemia por piora da hipoenatremia e redução do metabolismo dos 7 anos é um paradoxo das tetacidose o potássio pode estar normal que você dá e o bicarbonato pode estar baixo que você não dá a reposição de postato muitas vezes ela é necessária mas é só feita quando o fosfato está menor do que 1 e se não reposto leva a disfunção miocárdica anemia depressão respiratória neurológica essa anemia ela pode ser intuída anelítica pode levar a sinal de babins que confundir com sinais vocalizatórios e trata-se utilizando 20 a 30 ml de fluido glicopós as indicações durante a terapêutica são várias principalmente potensão substância cardíaca parada cardíaca são as mais temidas pode-se ter bronquina monia aspirativa por queda subta de consciência infecções substância renal trombose e a mais temida delas com a mortalidade de 50 60% é o edema cerebral isso ocorre por correção inadvertida ou muito rápida dos níveis de sódio se você tem uma situação hipernatrênica os osmóis ideogênicos cerebrais transformam o neurônio em uma célula hiperosmolar para não perder líquido para o exterior se você corrige o sódio de repente o neurônio fica hiperosmolar e ele puxa a água então a correção do sódio ela tem que ser gradual para evitar o edema cerebral outros problemas frequentes são diagnóstico tardio para o tratamento uma reposição tardia hídrica excessiva ou uma solução hipotônica que leve ao edema cerebral quanto a dose de insulina insuficiente ou excessiva a reposição de potássio tem que ser de tanta quantidade adequadas reposição devida de carbonato uma monitoração não ideal do fluxo urinário então as hidratações elas tentam ser ajustadas para o fluxo urinário a recorrência da cetoacidose com a supervisão inadequada ou por falta dos critérios de resolução após a compensação imediata se o paciente tem um diabetes de longa duração ele pode usar as doses de insulina igual ele já usava antes da descompensação com alguns esquemas no A20 por exemplo cálculo das doses utilizadas nas últimas 24 horas e utilizados entre 20 e 30 e 40% desses valores quando passados por esquema de multiplicador se o paciente tem um diabetes diagnóstico recente ele comente sempre 0,5 e 1 unidade por dia mais frequentemente 0,5 e dividido o insulina de ação intermediária mais insulina rápida ou ultrarápida dividido em 50% da insulina frasai e 50% da insulina boa então por exemplo isso aqui por 30 unidades por dia 15 serão insulina lentas ou intermediárias entre H e 15 de insulina rápida dividido em pelo menos 3 refeições ao dia e as insulinas tem que ser iniciadas em 2 horas antes da parada da bomba porque a bomba de insulina com insulina regular a insulina regular com a insulina tem uma medida de 7 minutos se você para a bomba se o paciente não tiver outra insulina que estaria funcionando ele vai ficar sem insulina nenhuma depois de 7 minutos essas são as minhas referências principais e deixo aqui um convite para todos os prescritores e pacientes que têm diabetes que vão ao nosso mutirão do fundo de olho que nós chamamos de mutirão do diabetes inteira da saúde a 7ª edição será realizado no fobol dia 19 de novembro com atendimento gratuito a 2.000 pacientes onde faremos retinopatia pesquisa de retinopatia terapêutica e vários outros exames necessários para os primeiros de pacientes com diabetes caso ele tenha retinopatia terapia muito obrigada e um excelente domingo a todos e um excelente